Viva Bem está de volta e a gente está no quadro Fala Jovem, contando um pouquinho para você sobre a escolha da profissão. Temos aqui a Maria de Fátima, que é pedagoga, que auxilia e faz os testes vocacionais, auxiliando esse jovem na escolha da sua profissão. Também o Lucas, a Carol e o Victor, os jovens que discutem com a gente hoje esse assunto. Vamos saber agora da Carol, então, Carol. O que te levou a escolher a arquitetura ou design e essa área que você pretende seguir? Bom, desde pequena eu fazia balé, eu já tinha aquele sonho de ser balarina de toda menina, eu acho. Eu sempre queria ser o centro das atenções, eu sempre fui mais para a área artística, eu sempre gostava de desenhar, eu cresci com a minha avó pintora, coisas assim. Daí, então, eu comecei a crescer no balé e tudo, só que eu tive um acidente. Depois desse acidente, eu comecei, eu não podia mais dançar, então eu comecei a olhar as outras áreas que eu gostava e eu comecei a me interessar mais pela minha parte de desenho. Ou também, comecei a me interessar pelo plantas, coisas assim. Comecei a me apaixonar por estruturas de prédios, essas coisas. Nossa, que mudança radical. Foi bem radical, foi. Eu não sei de onde que veio, mas eu realmente comecei a me apaixonar por essas coisas. Também comecei a dar uma olhada nessas coisas de... Desculpa, nesses estilos mais de design. Um lugar para eu focar um pouco, porque eu tenho muita criatividade, assim. É bem assim, só que eu tinha que focar em algum lugar, assim. Eu tinha que botar, porque senão, não sei, eu tinha que focar nos estudos em algum lugar. Eu precisava. Então, eu comecei a focar nesses lados mais de design, então eu estou muito em dúvida agora entre algum tipo de design e arquitetura. Mas, provavelmente, eu vou tender para esse lado, eu acho que não vou ter alguma mudança tão radical, assim. É, está ligado, né? É. Como funciona um auxílio nessa etapa que a Carol está? Ela está na dúvida de uma área que é muito próxima, mas que são faculdades distintas, né? Como ela faz essa escolha? Ela encontrou a solução para o problema dela, né? Ela não podia ir para a área que ela gostava, mas ela descobriu uma outra que também a atrai, que ela tem talento, né? Ela consegue entender que ela tem talento, ela tem habilidade para desenvolver aquilo ali. Então, aonde ela vai jogar todo o talento dela na nova área que ela falou, que é estrutura de prédios, né? De qualquer forma, tem ligação com a primeira profissão, né? Porque é arte, né? A dança também é arte, né? Exatamente, tem tudo a ver, né? Design trabalha com arte. Essa sensibilidade artística dela só está aflorando numa outra profissão em virtude de não poder mais dançar, né? Ela, ela... Mas ela não mudou de área. Não, não mudou de área, absolutamente não. E vamos aproveitar e perguntar para a Carol se você fez algum teste vocacional para descobrir que a tua área realmente era as artes. Fiz alguns testes, no meu colégio também tem bastante testes, tem esses testes até de internet, como que tem no que era estudante, que é os mais aproveitados, assim, né? Os mais conceituados, que pode se fazer. Eu fiz e dava sempre mais nesse lado, ou para o lado mais de comunicações, mas sempre mais, ou lado artístico, sempre mais assim. E você, Vitor, você escolheu arquitetura, paisagismo, por quê? Bom, eu sempre comecei brincando com brinquedos. Então, isso foi aprimorando mais, foi passando para projetos de computador 3D. Isso foi ficando cada vez mais forte. Aflorou mais. Isso, começou mais forte. E aí você está decidido já que vai prestar vestibular para a arquitetura? Para a arquitetura. Porque o paisagista, na verdade, ele nem precisa da faculdade em si, né? Entra muito naquela questão do curso técnico que você falou, né? Curso técnico, exatamente. Hoje, principalmente os meninos, eles usam muito o AutoCAD, que tem um mercado aquecidíssimo lá fora, né? Na área de metal mecânica, de indústria de carros, né? Nós temos muitas montadoras, Curitiba, São José dos Pinhais tem bastante montadora. Agora nós temos a Internacional, que está chegando em Araquari, né? BMW, é isso, né? Então, eu acho que os meninos, né? As meninas também que gostam de desenhar, eu acho que eles estão... tem um futuro brilhante pela frente. Basta querer... Desculpa, os três escolheram carreiras promissoras, né? Escolheram, com certeza. Que fazem parte do mercado em aquecimento mesmo, né? Em aquecimento, em aquecimento, exatamente. Então, na verdade, a escolha deles está aliando a satisfação pessoal com o fator financeiro, né? Com o fator financeiro, eu acho que eles estão no caminho certo, né? Espero que todos tenham muito boa sorte. Com certeza. E a escolha de vocês, teve alguma influência dos pais de vocês? Não? Ninguém? Nenhum de vocês tem pai ou mãe na mesma área? Meu pai não segue a mesma área do direito, mas ele atua com a área de leis. Meu pai é vereador, é político e desde pequeno, sim, já não me influenciou, me induziu. Mas depois de um certo tempo que eu fui vendo e fui me encaixando ali junto com ele e vendo as coisas que dava para ser feita. Então, eu fui, gostei muito bem dessa área e foi uma certa influência. Entendi. Minha mãe também sempre me apoiou, dizia que eu era, ah, meu Deus, que menino comunicativo, que menino que argumenta, então... Entendi. E na escolha de vocês dois, apesar de não ter influência, vocês têm o apoio dos pais de vocês? Porque eles são de áreas totalmente diferentes, então. Que legal, olha só, que bacana. Tão jovens, né, Maria de Fátima, já com a certeza do que querem seguir, né? Na verdade, a gente percebe neles essa busca, né, eles têm essa busca que consegue iluminar, né, até quem está em volta, né, que realmente eles querem, que eles estão tentando acertar, né, vão buscar os testes, né, vão buscar opiniões, né. A gente viu ali o caso da Carol, que ela ficou impossibilitada de realizar um sonho, mas ela partindo daquele outro, daquele primeiro sonho, ela está conseguindo se encaixar num segundo sonho, né, que também tem ligação com o primeiro, né, e que pode realmente vir a torná-la uma excelente profissional. É verdade. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês, obrigada Maria de Fátima, obrigada Lucas, Carol e Victor. Vocês abriram o quadro Fala Jovem, que toda semana vai levar até você algum tema deste mundo jovem, uma dúvida que vocês jovens tenham, a gente sempre vai tentar solucionar, trazendo um profissional relacionado a este tema. Viva Bem está chegando ao fim, muito obrigada pela sua companhia, amanhã estaremos de volta com mais atrações, com mais novidade. Até já, um beijo no coração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigada.